Música 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 Quero cumprir seu foco de vida Música Quero ser o teu sentimento de avisa Eu quero ser o seu estilo em seu cabelo Não me chuta do mar, não me chuta do mar E você 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 me chuta do mar O que é o que é o que é o que é?